Não, mano, o bagulho é treinar assim, ó, o cara, olha lá, miado. Caralho, mano, já tô assistindo, mano, lançou hoje e já tô assistindo hoje, moleque. Aí, ó, segura. Ah, não, isso aí do robô. É isso que é treino de qualidade, mano, tô tentando aqui, não tô conseguindo, aí, agora foi. Nunca vi uma esteira que tem isso, moleque. Ah, não, mas vocês vão ver, eu vou botar aqui também, ó. Treinar, moleque. Ah, moleque, já tô me preparando pro Pico Paraná aqui, ó, tô assistindo o vídeo do mano que foi lá, véi. Olha aí. É, não, vamos treinar, vi. Vai ter que treinar bastante. Pico Paraná, irmão. É bom que a gente já tá vendo como é o caminho, ó, pra ver, louco, fi. Não, é tranquilo. Tem que ir preparado. Caraca, véi. Vamos, fi, tem Pico Paraná, fi. Oi. É, parceiro, só sei que hoje eu postei dois vídeozão no canal. Mano, não acredito que eu tô andando mais cedo aqui. Tem a internet, ó. Olha lá, a nós aí. É, mano. Quem sai que pagou essa coisa do Zotback? Fui eu. E eu falava uma coisa pra você. Parece que eu já gravei dois vídeos também. Na verdade, eu falei três. Mas eu paguei também outra conta, mano. Já fez o cartão pra mim. Não tá valendo a pena, tá? É, mano, é parar. É, mano, é parar que só tá levando prejuízo. Boa tarde, rapaziada. Boa tarde. Mano, hoje o dia começou daquele jeito, hein, Tiagão? Correria. Que coisa boa, né? É, tamo planejando algumas novidades aí pro canal. E é isso, mano. Vim dar só uma parecidinha aqui, porque hoje já vai ser corrida. Não sei se eu vou conseguir postar muito, muito story. Mas é isso. Fica o dia maravilhoso. Quase de chuvinha. Bolas na piscina. Quase chuvinha. Enfim. Tá feio, rapaziada. Tá feio. Tá muito feio. Pra voltar. Eita. Nossa, mas eu sou ruim de bola, hein? Nossa senhora. Nossa, mas eu sou ruim de bola, vi. Grama cortadinha. Vou tentar acertar o Thiago daqui. Quer ver? Vá, quer ver? Chegamos aqui, a TV aberta. A mais uma reportagem incrível, rapaziada. Seguinte, Thiago. O que você está achando? O que você está achando da situação geral de uma mega... E você, moquinha? Eu tô de boa. E aí, senhor? Como tá o sono? Forte. Aqui, chegou aqui. Mano, eu vou fazer igual o Thiago fez agora. Thiago, vou te contar uma piada agora também, mano. Vou precisar de mais alguma coisa. Por que o pinheiro não se perde na floresta, mano? Porque ele é... Pinho... Não sei, viado. Por que o pinheiro não se perde na floresta, mano? Porque ele é pinhaçal. Não, viado. Porque ele tem um mapinha. Mano, eu vou contar outra aqui, Thiagão. Como ficaram os lápis assim que souberam que o dono da Faber-Castell morreu, viado? Como ficaram os lápis? Que que é, ô? Colocão. Gui, você quer? Não, burro. Que bom!